A meningite é uma inflamação das meninges, que são as membranas que envolvem o cérebro. Existem diversos tipos de meningite e para cada um deles há uma causa e sintomas específicos. Segundo esta pediatra, os pais devem ficar atentos aos primeiros sintomas. A meningite nas crianças menores, nos bebezinhos, ela vai manifestar às vezes com uma irritabilidade ou uma prostração da criança. A criança tem a fontanela, que é a mulherinha, vai ficar mais estufada, pode vir com vômito e geralmente tem febre também. E já nos maiores, a criança já queixa, relata realmente a dor de cabeça, a dor na nuca, no pescoço e também acompanhada de febre, vômitos e prostração. A causa da meningite varia de acordo com o tipo. A mais comum delas é a causada por vírus, mas há casos também de doenças provocadas por bactérias e por fungos. A forma mais eficiente de prevenção à doença é a vacinação. Por isso é importante a imunização. Sim, a imunização é muito importante porque vai prevenir as crianças e é a única forma eficaz de prevenir, né, de ter realmente a doença. Na rede pública nós temos a vacina meningite C, mas ela não contempla todas as bactérias, todos os tipos que circulam no nosso país. Então, quem puder, é extremamente importante procurar uma clínica para imunizar, né. Nós temos dois tipos de vacina não encontradas na rede pública, que seria a meningite ACWY e a meningite B. A rede pública oferece a vacina para o tipo C da meningite, por ser uma das que mais acometem a região. Porém, existem outros cinco tipos da doença no país. Além da vacina contra o tipo C, o laboratório Rivania Gani oferece aqui em Nanuque dois tipos de vacina, a ACWY e a B. Os imunizantes são mais completos e garantem uma proteção total contra a doença. Nós temos vacinas para a meningite. A rede pública, ela oferece a vacina para a meningite C, que é um tipo de meningite. Nós aqui na rede privada temos no laboratório dois tipos de vacina. A meningite ACWY, que são quatro sorotipos. Então, ela é mais completa do que é simplesmente a AC da rede pública. E temos a meningite B, que é uma outra vacina muito importante, porque é a meningite mais grave, porém mais rara, graças a Deus. Mas existe vacina para essa meningite grave e rara. E a meningite C, que no posto é muito importante as pessoas tomarem essa vacina, mas pode ter o reforço aqui na rede privada. Segundo a farmacêutica bioquímica, é muito importante que se tome as vacinas. E no caso da vacina do tipo C, os pais podem substituí-la pela vacina ACWY, que faz um efeito mais completo de prevenção. Pode e deve. Sabe? A gente é uma opção que os pais têm de, ao invés de fazer simplesmente a meningite C na rede pública, ela pode optar por fazer a meningite ACWY. Ela é uma vacina mais completa. Pode substituir. Nunca pode deixar de tomar. Ou na rede pública, ou aqui no nosso laboratório, o Nanu, que agora tem serviço de vacina particular. E a gente tem tido esse retorno, as pessoas têm procurado. Nós tivemos recentemente um histórico em que houveram casos de meningite no Espírito Santo. Nós estamos na nossa fronteira aqui, muito próxima. As pessoas viajam, né? Então, é importante os pais procurarem. Essa vacina está disponível para crianças, bebês, crianças, adolescentes e adultos. Então, todas as pessoas que tiverem, principalmente pessoas que viajam muito, é importante se prevenir e vacinar.